Meu nome é Thayna Ferreira, tenho 18 anos, represento a escola Asso do Ritmo, gostaria de ganhar esse título porque eu gosto muito de carnaval. O ano passado eu venho tentando, ganhei em segundo lugar, esse ano eu pretendo ganhar em primeiro e acho que tem um potencial. O ano passado eu venho tentando, ganhei em primeiro lugar.